Bom dia, esse é meu pé de figo. Ele está num vaso de uns 11 litros. Essa muda eu fiz por estaquia. Eu escolhi o galho de uma planta já adulta que já estava produzindo, para que acelerasse o processo de produção dele, para que ele não levasse tempo para produzir. Essa muda não tem um ano ainda, deve estar mais ou menos com uns seis meses que eu fiz a estaca. E começou a produzir. Está com dois figuinhos aqui. Uma muda pequena. Um setenta e sete centímetros de altura. Tem um outro figo aqui. Começando a formar outro figo aqui. Tem uma outra gema aqui, mas aí não sei se vai sair um outro figo ou uma folha. Aí essa é meu pé de figo por estar aqui. Agradecer aos novos inscritos. Agradecer aos novos indústres.